Olá programa repórter saúde está no ar e o nosso tema de hoje é ômega 3 nunca se falou tanto em ômega 3 e vamos tirar algumas dúvidas hoje a gente conversar a respeito do ômega 3 a sua importância na saúde humana nós vamos conversar aqui com a doutora Leandra Leandra acho que você tem observado se acompanha a evolução aí dos suplementos e na questão do ômega 3 está se falando demais o que é ômega 3 ômega 3 é um derivado natural na maioria das vezes extraída de peixes aqui é um ácido graxo considerado essencial porque que é um ácido graxo essencial porque a gente não consegue sintetizar essa substância no nosso corpo e então nós temos que obter da alimentação porque que tem aumentado tanto a toda o questionamento a respeito do ômega 3 porque simplesmente o homem parou de comer derivados naturais que contenham essa substância é era mais comum nos peixes em alguns vegetais mas em muito menor quantidade e quando a gente obtém de vegetais dentro do nosso corpo nós temos que transformá-lo na forma ativa também a gente já tem uma informação então a gente tem ômega 3 que vem do animal do peixe e e tem o que vem do vegetal o precursor qualquer diferença básica entre um e outro o precursor ele tem algumas funções importantes no nosso corpo mas o que realmente desempenha a função de manutenção das células dos tecidos do cérebro do coração e uma ação anti-inflamatória protetora nosso corpo é o EPA e o DHA que juntos são denominados ômega 3 o ômega 3 que vem do do reino vegetal que também está disponível no mercado é quando você ingere ele o corpo humano já está pronto para fazer o trabalho com o ômega 3 ou tem que fazer alguma algum processo ele tem que passar por um processo de mudança enzimática então ele vai ser transformado da molécula como veio em EPA por exemplo acontece que pelos nossos hábitos de vida essa enzima que se chama delta 6 de saturase ou delta 5 de saturase elas não estão ativas quando a gente come mais ômega 6 que está presente em carne ovos vísceras e no número maior de alimentos é nós desviamos essa enzima que é útil para formar o ômega então hoje em dia uma pessoa que tem qualquer nível de resistência insulínica ou deficiência de alguns minerais não consegue converter os precursores vegetais no ômega dentro do nosso corpo a melhor saída é consumir o ômega pronto e o ômega pronto então ele vem dos peixes então o ômega 3 é que é o EPA e o DHAs conjunto junto de dois ácidos graxos essenciais eles a melhor forma de obter é pronta na natureza bom ingerir o ômega 3 ideal o que que ele faz no meu organismo então o ômega 3 ele faz parte da estrutura da membrana celular de todas as células do nosso corpo para começar daí é segundo no cérebro ele tem uma importância fundamental para manter a tal da bainha de mielina que aquela que faz com que o nervo consiga conduzir o impulso nervoso tanto que em crianças em mulheres gestantes é fundamental a suplementação de ômega porque que é fundamental na gestante porque a criança vai melhorar a cognição desenvolvimento do cérebro da criança vai ser favorecido com a gestão de ômega 3 e além disso vai dar é favorece o nascimento de bebês com peso é melhor com com certeza mais saúde então ômega ele participa de todas as células ele participa do processo é da formação do cérebro e ele protege o coração que isso já é mais conhecido só que o motivo pelo qual ele protege o coração é não só por ele controlar o colesterol ruim e o colesterol bom e ajudar a reduzir alguns marcadores de dentro dos dos tipos de colesterol que são ruins ele também por ter uma ação anti-inflamatória dentro do nosso corpo a gente produz substâncias substâncias pró-inflamatórias e substâncias anti-inflamatórias quando a gente é ingere muito ômega 6 em detrimento de uma quantidade ideal entre o ômega 6 e o ômega 3 nós estimulamos o lado inflamatório e essa informação que não é perceptível tá que não é visível que não vai dar dor febre os sintomas clássicos prejudicam o coração então por vias diferentes tanto pelo por regular o metabolismo dos lipídios do nosso corpo da classe dos do colesterol quanto por ter uma ação anti-inflamatória então ele vai prevenir a formação de de placa nas artérias nas artérias e assim evitar os problemas cardíacos a inflamação que você também diz então é um procedimento negativo para a saúde humana procedimento ruim e o ômega 3 ajuda nesse processo anti-inflamatório anti-inflamatório é assim a gente tem que ter inflamação senão você tem contato com algum agente prejudicial à saúde não vai ter ferramenta para reagir essa reação do nosso corpo contra agentes externos é através de um processo celular né da nossa imunidade e aí quando nós temos uma ingestão excessiva de ômega 6 tende para ter um excesso de inflamação o processo não é equilibrado para ter uma ideia o mínimo de proporção que tem que ter na alimentação seria de 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3 só que hoje o cidadão ocidental ele consome 20 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3 aí se torna um indivíduo inflamado esse indivíduo inflamado ele vai responder agressivamente aos agentes externos mas também dentro do próprio corpo pode gerar uma inflamação crônica que vai levar ao endurecimento das artérias que vai levar progressivamente a perda da cognição cerebral bom o que eu estou entendendo é o seguinte a gente nós temos um hábito alimentar ruim né as toxinas conservantes dos nossos alimentos ea gente tem uma alimentação pobre em ômega 3 então daí a importância de suplementar com ômega 3 já da importância então qual seria a dose diária você deu uma informação importante que eu quero repetir aqui a questão da mulher gestante mas em situação normal uma pessoa adulta quanto que ele deve ingerir de ômega 3 preventivamente né com uma dieta procurando ser equilibrada aqui não é eu não estou dizendo de dieta é inovadora ou do tipo a tipo b é uma dieta do brasileiro mesmo equilibrada introduzindo bastante frutas e verduras uma cápsula de ômega 3 de um grama três vezes ao dia você tem uma proteção agora tem alguns casos que essa dose precisa ser aumentada por exemplo pessoas pessoas alérgicas é pessoas asmáticas tem e até mesmo os obesos tem uma necessidade de ingestão diária muito maior outro ponto que pode ser favorecido com o uso do ômega 3 é a asma mesmo em crianças então estudos demonstraram que a suplementação de três gramas de ômega 3 para criança asmática reduz a intensidade do quadro uma informação importante então aqui é lógico tem uma série de produtos no mercado de ômega 3 encapsulados mais de 200 miligramas de 500 miligramas ou seja de várias gramaturas podemos assim dizer ou seja tem várias concentrações a doutora leandro então está informando que a média a média seriam três gramas por dia uma pessoa adulta com uma dieta equilibrada agora cada caso é um caso e aí você deve procurar o seu médico para ter mais uma tranquilidade aí nessa dosagem área ou seu farmacêutico também de confiança e essa informação que você passou que eu não sabia para o trato respiratório doenças respiratórias é muito importante passar aqui para o nosso público é existem trabalhos científicos comprovando essa indicação do ômega 3 para problemas de asma no caso existe um trabalho científico feito com crianças que é difícil de se ter publicado demonstrando que crianças as mágicas foram favorecidas utilizando três gramas de ômega 3 por dia e vamos repetir então no caso da gestante é a pessoa que está pensando em ficar grávida porque a hora que já está grávida de repente a pessoa lembrou depois aí como o feto já está totalmente formado em três meses depois é só crescimento aí de repente já passou então a pessoa que casou e já está pensando em ter o filho qual que é a indicação que você daria a indicação ela preventivamente para esse processo pré-gestação ela pode utilizar três gramas por dia a gestante mesmo não usando anteriormente antes de conceber o bebê ela também vai favorecer o seu feto assim que souber da gravidez inserindo ômega 3 né que ela pode seguir com três a seis gramas dias que daria duas cápsulas de manhã de tarde e à noite engorda porque a mulher sempre pensa nesse lado né isso é muito importante o ômega 3 ele tem cada cápsula tem apenas oito calorias cada cápsula de um grama tá então é baixa caloria mas além da gente se preocupar com a caloria o ômega 3 ele favorece o processo de emagrecimento pela ação anti-inflamatória na obesidade mesmo no sobrepeso nós temos uma geração alteração de substâncias aquele processo inflamatório que eu expliquei pelas células adiposas pelas pela gordura então quanto mais excesso de gordura a pessoa tem no corpo mais inflamada ela é então o ômega 3 contribui para o controle da obesidade então além de baixa caloria ele não engorda tem contra indicação ômega 3 há uma recomendação é que na prática a gente não não observa conversando com os médicos mas que a gente deve fazer disse é interromper o uso do ômega 3 pelo menos uma semana a 15 dias antes de cirurgias porque como ele fluidifica o sangue pode ser que é favoreça um sangramento maior então esse cuidado deve ser tomado nós conversamos aqui com a doutora leandra e entendemos um pouquinho mais da importância do ômega 3 então hoje ele é um suplemento mundialmente usado né doutora leandra mundialmente usado uma coisa que é importante você estava falando é pensando em ter uma comodidade maior para o paciente a naiac desenvolveu um ômega mais concentrado que ele é chamado de ômega supra então nós temos uma apresentação de um grama que tem 300 miligramas de ômega 3 né sendo 180 miligramas de EPA e 120 de DHA esse daqui então é ômega 3 normal normal de um grama que tem 300 miligramas do ômega 300 miligramas do ômega tá e aí vocês perceberam a necessidade de concentrar em uma cápsula para aquelas pessoas que tem que usar maiores quantidades então para facilitar a tomada ao invés de tomar duas cápsulas tomaria uma né que o ômega supra ele tem também a cápsula de um grama mas é basicamente o dobro da concentração de ômega que tem outro ponto que deve ser observado pelas pessoas que consomem ômega algumas apresentações disponíveis no mercado citam ômega 3 mas na verdade é aquele de origem vegetal então onde a gente verifica que é de fato ômega 3 quando no rótulo você vê a declaração de EPA e DHA a informação é importante então no mercado logicamente temos vários produtos e está lá escrito ômega 3 se você deseja saber se aquele ômega 3 já está pronto para o organismo fazer todo o processamento metabolismo ou seja ser muito mais rápida a sua utilização tem que estar aqui no rótulo que é uma obrigação até que a Anvisa exige tem que ter aqui DHA e EPA se não tiver é um ômega 3 de origem vegetal e aí que que vai acontecer você vai absorver essa cápsula e o teu organismo vai ter que processar tudo isso para retirar o que o EPA e o DHA ou seja você não vai aproveitar 100% daquele material no caso do ômega 3 da Nayak aqui já tem o EPA e já tem o DHA pronto para o seu organismo já fazer todo o que metabolismo falei direitinho? direitinho está certo mais alguma dica sobre o ômega 3 para a gente finalizar? é sempre que me perguntam como farmacêutica se eu tenho alguma dica a primeira que veio na minha cabeça hoje eu já tenho outras dicas para passar mas a primeira que vem na minha cabeça é o ômega 3 eu considero o suplemento que é necessário na verdade a gente deveria estar comendo isso no dia a dia e com a mudança cultural que houve no planeta né a gente foi perdendo esse hábito mas para mim o suplemento fundamental para todas as idades para todas as pessoas é o ômega 3 o ômega 3 é o suplemento mais vendido no mundo então essa informação é importante para você se ele é o mais vendido no mundo uma série de trabalhos científicos deixam essa situação muito mais confortável espero que o programa de hoje tenha ajudado a você tomar a decisão para ter mais saúde e a base de uma boa saúde começa com um bom ômega 3 até o nosso próximo encontro Música 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 Música